E já estamos de volta ao vivo nessa segunda-feira gostosa em Manaus, 12h12. Tem alguém pensando em você ou em mim? Olha só, chegou a hora do nosso agora premiado que está no ar. E a ligação vem de onde, dona Mesa? Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseira em Manaus. Alô? Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseira em Manaus. Ganhou! Falou perfeitamente, né Marcinha? Falou muito bem, claramente. Com quem eu falo, bom dia, boa tarde. Francisca. Tudo bem, Francisca? Tudo. Está sozinha, está assistindo o programa com quem? Eu estou com meus filhos e com meus filhos. Cadê a alegria aí de casa? Cadê a gritaria aí? Alô? Obrigado pela audiência. Olha, tem que vir até aqui, 5 horas da tarde, pegar o teu bolo, fica aqui na rua. Antiga rua Belém, ao lado aqui da NET, tá? Vem aqui, conhece todo mundo, tira foto, beleza? Até 5 horas, hein? Até 5 horas, senão o pessoal vai comer. Senão o Carlinho vai levar pra casa dele. Beijo. Obrigado. Marcinha, cadê tu? 12 horas e 13 minutos, chegou a hora, chegou a hora da gente trazer pra você que tá aí do outro lado as nossas notícias de polícia. Fica ligado porque a nossa ronda policial vai começar. E o corpo de um jovem de 21 anos foi jogado em um beco na zona centro-sul da capital. A vítima estava com papelotes de drogas no bolso. Ele já respondia na justiça por crimes de roubo e tráfico de drogas. Quem traz os detalhes pra gente, Bruno, aqui na tela é o Juscelio Paiva. Olha, Marcelo Asmar, quem encontrou o corpo foram os moradores aqui deste beco, do beco Branco e Silva, na área do Aleixo, na zona centro-sul aqui da capital, que acionaram os policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária. Os policiais vieram até o local e confirmaram que tratava-se do corpo de um jovem de 21 anos, o Márcio Melo Ferreira das Neves. Agora, olha só, a suspeita da polícia é que o Márcio tenha morrido em outro local e apenas tenha sido jogado aqui no beco Branco e Silva. Márcio, a polícia também encontrou dentro do bolso do Márcio dois papelotes de drogas e os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica também localizaram vestígios de cocaína no nariz da vítima e também uma porção de droga embaixo da língua do Márcio. Eu vi vestígio de droga na boca dele, no nariz dele, vi vestígio de um pau-broco na boca dele, no nariz dele, entendeu? Agora só quem vai dizer se é entorpecente ou não, pode a perícia ser feita aí pelo espírito aí. Também estiveram por aqui os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que abriram o inquérito para investigar a morte, porque segundo os peritos do DPTC, a vítima pode ter ingerido uma grande quantidade de entorpecente, pode ter sido vítima aí de uma intoxicação. Ou seja, se ele tiver sido vítima de uma intoxicação, a polícia vai investigar os suspeitos que estavam com o Márcio antes dele morrer. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente vê uma característica de que ele podia estar usando droga com alguém, usou demais, quem está usando droga ali não tem responsabilidade nenhuma com quem é drogado, desolva o corpo ali, né? E sempre é a questão da droga. Porque eu já disse que em droga não tem amizade, não tem consideração, na criminalidade não tem lealdade, não tem nada disso não. Só tem morte e traição. Só tem morte, só tem traição, só tem enganação, prisão e isso aí que você está vendo. Morte. Só tem isso. Essa é a criminalidade. A gente vê um caso desse, né? Porque como você disse, né, Márcio? Ninguém tem amigos. Aí o que a gente vê nesse caso? Estavam ali usando a droguinha dele, né? Consumindo, botando tudo no nariz e ainda tinha droga debaixo da língua do rapaz que foi encontrado morto aí. A polícia vai investigar esse caso aí para ver se realmente foi só isso, né? Se foi só isso ou se foi uma morte causada, não sei. Sei que a polícia vai investigar para saber o real motivo desse óbito, mas o que a gente vê, infelizmente, é que quem se envolve com criminalidade morre cedo, morre dessa forma, morre na juventude, podia estar aí vivendo bem. A gente sabe que a vida não é fácil, Bruno. Na nossa vida, às vezes, a gente faz tudo direitinho, acontece coisa errada, imagina para quem está usando droga. A expectativa de vida para quem usa drogas é de 30 anos. Acabou. Não tem futuro para quem usa drogas. 12, 17. Olha só, um detedor de bombões foi morto, assassinado com 12 facadas pelo corpo depois de sair de um balneário ontem à noite na zona norte da capital. O Sérgio Paiva conta esse caso para a gente. Sabe por quê, Márcio? Isso é porque hoje de manhã, os irmãos da vítima foram ao local do crime à procura de imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os assassinos. Até lá. O assassinato, Bruno, ocorreu ontem à noite, bem aqui nesse ponto, ainda onde ficou esta lona e também a camisa da vítima, que foi deixada aqui no local pelos peritos que fizeram a perícia ainda aqui nesse local do crime que vitimou o vendedor de bombões, Alain Ferreira da Silva. Ele foi morto com pelo menos 12 facadas pelo corpo, a maioria na altura das costas. Olha só, segundo informações da polícia, O Alain, ele estava aqui próximo em um balneário, bebendo, quando ele passava aqui por essa rua, quando foi assassinado. Um amigo dele foi quem encontrou o corpo e acionou a polícia. Hoje, os irmãos do Alain, eles estiveram aqui na área do Terra Nova, na zona norte da capital, tentando imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. E olha só, bem próximo do local do crime, há uma câmera de segurança bem na frente, onde aconteceu o assassinato. As imagens podem ajudar a polícia civil a identificar os assassinos do vendedor de bombões, ele que tinha 24 anos. E nós conversamos, inclusive, com um dos irmãos do Alain, que informou que a vítima era homossexual, mas ainda não há nenhuma informação sobre a autoria ou motivação para esse assassinato. Nós só subimos a notícia quando ele estava morto já. Aí nós estamos suspeitos de pegar a câmera aí, de estar a câmera aí, que nós estamos querendo uma cor para comprovar quem foi esses homens que mataram o meu irmão aí, que nós queremos justiça aí. Crueldade, crueldade no caso desse. Não interessa se a vítima era homossexual ou não. O que se sabe, de acordo com a polícia, que foi informada aqui ainda há pouco para a gente, foi que a vítima saiu desse balneário, acompanhada, e que talvez essa pessoa que ele estava acompanhada seja o suspeito aí da morte do vendedor de bombons. A gente fica aqui pássimo com essa crueldade, é porque, gente, olha só isso aqui, foram várias facadas, foram várias facadas, 12 facadas. A pessoa estava com muita raiva, né? É, a característica do crime, como ele foi cometido, a forma de execução também leva muitas ideias aí à polícia civil para ela tentar identificar as circunstâncias que levaram aquela pessoa a matar uma outra pessoa. Então quando a gente vê várias facadas, reiteradamente assim, e muitas facadas, a gente vê normalmente uma pessoa com muita raiva, uma pessoa que de repente tem ódio, né? Ou que passou por uma raiva muito grande e está se vingando naquele indivíduo que está ali sendo vitimado pelas facadas. Ah, o irmão chega a dizer ali, né, que é justiça, a gente está vendo ali que pode ser um caso envolvendo a homofobia? Pode. A gente não pode descartar nada. Pode ser um caso envolvendo o ódio pela escolha do gênero ali, né, do sexo. De você ser homossexual, é alguém que odeia os homossexuais e vão lá e acaba matando quem é homossexual. Pode ser um caso assim? Pode. Agora eu quero relembrar aqui um caso que era um dos programas ali, fazia parte dos programas do antigo secretário de Segurança Pública, o doutor Sérgio Fontes, delegado federal, acabou saindo da Secretaria de Segurança Pública. Ele, na época em que reativou ali e deu ali uma intensificada no CIOPES, né, o gigante chamado ali pelos investigadores, pelos delegados da nossa Polícia Civil, ele chegou a dizer, cogitar a possibilidade de integrar e interligar as câmeras de estabelecimentos privados com o CIOPES, para facilitar até a chegada da polícia em casos como esse, comércios, residências, os mercadinhos que são tão vitimados pelos pequenos assaltos de todos os dias, né, e principalmente as câmeras do CIOPES que ficam nas principais avenidas, nas principais ruas. Na época eram 300 câmeras interligadas e a intenção era que chegassem a 600, 700 e até mil câmeras. Se todos aqueles que têm o circuito de monitoramento por vigilância, por filmagem, quisessem manifestar-se a vontade de integrar ao CIOPES, por que que essa é uma boa ideia e que precisa ser de novo colocada na mesa para ser discutida? O que que adianta eu ter uma câmera de monitoramento? Se eu não tenho essa câmera ligada, quem pode resolver um crime que está acontecendo? É um crime que está em execução. A gente viu aí que lá no Japim aconteceram crimes, e o outro que aconteceu foi que uma família toda foi feita refém lá perto da casa da minha família, lá no Japim, que eu morei lá no Japim a vida inteira, ali na feira. Ali na feira, uma família foi feita refém por muito tempo ali, porque dois bandidos entraram na casa da família. Se, de repente, existe uma câmera que está interligada ao CIOPES, a viatura chega na hora e acaba prendendo. Então é extremamente importante que isso seja de novo levado à discussão para que seja executado, porque essas câmeras espalhadas por toda a cidade, integradas ao CIOPES, fazem com que a viatura chegue rápido, porque uma das grandes... Só mais um pouquinho. Porque uma das grandes sensações que fazem com que as pessoas cometam tantos crimes é a sensação de impunidade, é saber que você vai cometer o crime e que não vai ser preso. 12h23, a gente tem mais destaque de polícia aqui no programa da comunidade, porque um eletricista de 42 anos, ele foi executado com 10 chifres. Foi durante uma confraternização com a família na casa dele, no São José, na zona leste da capital. E a polícia investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas. É o Juscelio Paiva que traz os detalhes. Juscelio. Olha, Márcia, o crime ocorreu aqui nessa rua, no São José 3, por volta das 8h30 de ontem, quando dois homens chegaram a pé e entraram na residência onde o eletricista residencial, Carlyle Paulo da Silva Dade, de 42 anos, estava em uma confraternização com familiares quando foi surpreendido pelos criminosos que efetuaram cerca de 10 tiros que atingiram a cabeça, o peito, as pernas e também os braços da vítima que morreu na hora. Segundo informações de familiares da vítima que não quiseram gravar entrevista, mas relataram que os dois suspeitos chegaram e saíram a pé aqui do local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o assassinato e a suspeita preliminar é que o crime tenha ocorrido, segundo informações da polícia, por dívida de drogas. Mas é uma informação que a polícia ainda apura e vai tentar confirmar. Mas ainda falando de crime por arma de fogo, também ontem, lá no município de Iranduba, foi registrado o assassinato de um agricultor. Ele foi identificado como Valdomiro Machado Filho de 48 anos. O crime ocorreu na comunidade Francisco do Bajuru, em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Segundo informações da polícia civil, o agricultor havia ido deixar o patrão dele nessa comunidade quando ocorreu uma briga e ele acabou se envolvendo na confusão e quando saía da comunidade em uma voadeira ele foi surpreendido com um tiro na altura do tórax. Ele ainda foi socorrido por um amigo e levado de voadeira até o porto de Manaus e conduzido ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul aqui da capital, mas não resistiu. A polícia civil de Iranduba investiga o assassinato. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Obrigada, Juscelio. São 12 horas e 25 minutos. A gente continua o destaque de polícia aqui no programa da comunidade, porque um homem de 42 anos morreu depois de ser agredido com uma barra de ferro na invasão Cidade das Luzes, no Tarumã. Juscelio Paiva está acompanhando esse caso e é ele quem traz os detalhes aqui na tela. O corpo do homem foi encontrado por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira aqui na invasão Cidade das Luzes, na zona oeste de Manaus. A suspeita da polícia é que o homem de 42 anos, que foi identificado como Marcilon Gonçalves da Silva, ele tenha sido morto em outro local e o corpo dele tenha sido jogado naquela casa em construção. A polícia informou também que o homem pode ter sido assassinado com essa barra de ferro. Inclusive, ela foi encontrada lá no local do crime e deve ser recolhida pela perícia. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, vai investigar o assassinato, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre a autoria do crime. Aqui no local, a polícia identificou que a vítima foi agredida na cabeça com a barra de ferro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Sabe por quê, Bruno? Que essas invasões precisam ser combatidas? E eu não estou falando aqui dos familiares, dos pais de família que realmente precisam de uma moradia e veem na invasão uma esperança de sair do aluguel e de ter uma casa para os seus filhos e para a sua família. As invasões devem ser combatidas porque é lá nas invasões que se esconde o traficante, é lá nas invasões que se escondem as organizações criminosas porque lá não tem poste, não tem luz, não tem viatura da polícia. É um bairro que não é reconhecido, é um local que não é reconhecido como um local de monitoramento. Não entra em estatísticas, não entra em programação de viatura para poder a polícia ir lá e fazer a ronda. Então, tudo isso é o que resulta de uma invasão. A gente, obviamente, tem que atender as famílias que legitimamente e que precisam necessariamente de uma moradia justa, honesta para a sua família. Mas, infelizmente, invasões como, por exemplo, essa cidade das luzes aí é uma invasão que esconde tráfico de drogas, esconde criminalidade, esconde organizações criminosas e, infelizmente, o resultado é essa. É uma do Viver Melhor, né, Márcia? A gente já trouxe várias vezes aqui vários casos, né, que inclusive a polícia... Mas o Viver Melhor não é uma invasão, né? Não, aquela parte de invasão, né? Aquela parte ali de trás, você está falando, né? Isso. Já está tomada pelo tráfico de drogas ali naquela parte. Inclusive, um dos casos que aconteceu ali naquela invasão ali do Viver Melhor foi um rapaz que foi denunciar a boca de fumo lá daquela parte e os traficantes entraram na casa dele, tiraram ele e executaram com mais de 30 tiros. Não tem que dizer. A gente fica aqui, né, perguntando. Quem que manda? Quem que manda? É a polícia? Eu sei que é a polícia que manda, mas não vamos deixar que eles tomem o espaço que é da polícia e do cidadão, não. São 12 horas e 28 minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Você que é do outro lado, fica ligado amanhã quem está aqui com a gente no programa da comunidade é o Emerson Santos. E você vai acompanhar muitas outras informações com a gente amanhã. a gente encerra aqui e você fica com mais umas imagens aí de polícia. Até mais, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.